Podemos começar? Então vamos lá, bom dia a todos, essa plateia enorme, pessoal de casa ainda bom, ainda bem que tá todo mundo lá vindo streaming. Muito obrigado pela presença nessa hora da manhã, porque a gente vai falar aqui hoje sobre um canal muito bacana que a gente tá lançando, que é um canal acessível. E a gente vai explicar aqui no decorrer da palestra, enfim, por que que ele veio, quem tá apoiando e quais os nossos objetivos com esse canal. Então, para compor aqui o palco, eu vou chamar, primeiro, obviamente, a nossa única mulher. Ela é youtuber, ela é modelo. Em 2013, ela ganhou o concurso Miss Death World, formada em farmácia e atualmente ela é professora de libras e modelo. Então, eu gostaria de chamar o palco, Thaís e Paio, por favor. Vou chamar também o Gustavo Tornieiro, que é jornalista, assessor de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Gustavo Tornieiro, por favor. Aplausos pra ele, gente. Obrigado. Muito legal. E eu vou chamar também aqui o diretor de marketing da Etc Filmes, Ronaldo Bettini, por favor, Ronaldo. Obrigado. Obrigado. Legal, todo mundo sentado. Meu nome é Fábio Tumi, eu sou da IKEA Agenciamento. Nós agenciamos youtubers, a gente faz, enfim, um trabalho de agenciamento artístico já há mais de 10 anos. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar pra vocês o que é o canal acessível. Ele é um canal que foi criado em parceria da IKEA Agenciamento com a Etc Filmes. Uma ideia, inclusive, que partiu do pessoal da Etc Filmes, um dos idealizadores do projeto. E conversando com o Cassio, a gente teve a ideia de criar o canal acessível e fazer com que ele, pra que ele pudesse ter uma projeção grande, rápida, pra gente pudesse ampliar essa mensagem pra muita gente, principalmente por conta dessa questão da lei, que o ano passado tinha obrigado os cinemas a ter acessibilidade em todos os filmes. E depois a lei foi prorrogada, enfim, a coisa é meio confusa nesse país. Então, a gente falou, poxa, vamos tentar ajudar a propagar essa mensagem de necessidade de ter acessibilidade nos filmes, enfim, em tudo quanto é conteúdo, pra que esse público todo possa ter acesso a todo filme que possa entrar em cartaz, enfim. E aí, então, a nossa ideia básica foi criar um canal onde os youtubers pudessem ceder seus conteúdos pra gente e vários deles participaram desse projeto. E que eles pudessem ajudar também a gente a divulgar esse canal acessível e que depois de um tempo também a gente pudesse ter também pessoas com deficiência nos ajudando e criando conteúdos pra gente. estúdios de cinema, estúdios de cinema, estúdios de cinema, estúdios de cinema, cedendo também os conteúdos pra que a gente pudesse oferecer pra todo esse público. Então, eu gostaria de agora começar com o Gustavo. Gustavo, ele que é um militante importante na causa da acessibilidade. Gustavo, bom dia. Pega o microfone pra ele aqui. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite aí da IKEA. Fiquei muito feliz em participar desse painel, desse debate. E eu achei a ideia muito importante, uma ideia sensacional mesmo, porque a gente fala bastante de acessibilidade audiovisual, acessibilidade na TV, em filmes, em espetáculos, em teatro e tudo mais. E agora, no YouTube, que eu acho que já tava na hora mesmo. Eu acho que é uma questão muito importante. Então, eu acho que esse canal vai ser um início aí, um começo pra gente começar a pensar em conteúdo acessível pra internet, pra todas as pessoas, pessoas com deficiência, pessoas com e sem deficiência. Então, eu acho que é um projeto muito importante da IKEA, do pessoal da Etc Filmes, e vou apoiar com certeza aí. Achei bem bacana. Legal. Obrigado, Gustavo. Bom, isso é um comecinho. A gente vai falar muito mais sobre isso ainda. E eu queria agora, antes da Thaís falar também, eu queria pedir... Ela lançou um vídeo essa semana na internet, muito bacana, que foi compartilhada até pela Xuxa, e que trata dessa questão de ter mais acessibilidade nos filmes. Então, podemos passar o vídeo aí, meu amigo? Obrigado. Olá, assistam esse vídeo. Ele é muito importante. Tem apenas um minutinho. Obrigada. Uma mulher loira, alta e magra, faz sinais em livros. Olá, meu nome é Thaís e pai. O treino Miss Death World 2013. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Toca a orelha direita. Vocês gostam de assistir filmes? Eu gosto. E gosto ainda mais quando o filme tem acessibilidade. Esses dois recursos. Legenda descritiva e Libras. Vocês sabiam que existe uma lei para tornar isso possível? Veja essa lei. Letreiro Instrução Normativa 128. Desde 2016, começou a ser divulgada, mas nunca amplamente ao público. Segundo ela, todas as sessões de cinema, todas, devem ter acessibilidade. Os três recursos. Legenda descritiva, Libras e áudiodescrição. Mas a lei vem sendo prorrogada. Cuidado. Pode até deixar de existir. Que assim como eu, você também não sabia disso. Quer que aconteça? Convido a iniciar uma campanha para tornar o cinema, a TV e as demais plataformas acessíveis. Use esse sinal. A Rize faz um L com a mão esquerda e o número 3 com a mão direita. Compartilhe com amigos e familiares. Também use essa hashtag. Hashtag filmes com acessibilidade. Tchau, tchau. Ela repete o sinal três vezes. Olá, assistam esse vídeo. Ele é muito importante. Muito legal, muito legal. Tem apenas um minutinho. Muito bacana o vídeo, Thaisy. Muito bacana mesmo. E a gente vai também ajudar a divulgar o teu vídeo. Vão ajudar a divulgar a campanha. Com os nossos youtubers também. O que a gente também quer trazer para os nossos agenciados, os nossos youtubers, é poder ajudar também esse tipo de iniciativa, esse tipo de campanha. Para eles não custa nada e é muito legal. Todos eles gostaram demais de estar participando desse projeto. E tenho certeza que eles vão também se engajar e vão ajudar a propagar essa mensagem para que realmente a gente não deixe que a lei caia no esquecimento e que daqui a pouco o lobby das grandes empresas, dos grandes distribuidores e que não querem gastar com isso. Acabem realmente deixando isso para lá ou fazendo com que não haja mais essa obrigatoriedade. Então, acho que isso é muito importante. E agora eu queria também falar do Ronaldo. Ver com o Ronaldo aqui. Eu sei que o ano passado vocês já fizeram um trabalho de acessibilidade com vários filmes. Então, explica um pouquinho mais o que vocês estavam fazendo no ano passado dentro desse universo. Olá, bom dia a todos. Sou o Ronaldo, represento então a Etcetra Filmes. A Etcetra é uma empresa de 12 anos de mercado, parceira do audiovisual, principalmente do mundo cinematográfico. A gente atende desde as pequenas até os grandes estúdios na questão do mercado de cinema. E há dois anos atrás a gente teve acesso e a gente, através desse momento da lei, começamos a desenvolver a questão da acessibilidade dentro da empresa. É um projeto incrível, um projeto que cativou a empresa toda, mobilizou todo mundo, não só pelo seu aspecto de inovação, mas por um aspecto emocionalmente importante para todo mundo. Poder levar um conteúdo para 16 milhões de pessoas, 16 milhões de consumidores que nunca conseguiram ter a plenitude do filme, assistir ele, realmente com um entendimento completo, isso era fantástico. Então, deixou todo mundo super motivado. Então, há dois anos a gente veio nessa batalha. Essa questão da acessibilidade dentro do mercado, ela funciona em dois modelos. A produção de conteúdo e, como a lei era para o cinema, existia a questão também de se desenvolver tecnologias para que esse conteúdo chegasse às salas. A produção do conteúdo foi o nosso start de cara e a gente já começou a produzir filmes em escala. Em questão de um ano, nós colocamos no mercado mais de quase 150 artículos com acessibilidade. Infelizmente, existe a segunda parte do processo, que é como levar isso para a sala. E aí, existiam algumas barreiras que fizeram com que esses 150 artículos, infelizmente, não chegassem ao consumidor. Então, ao mesmo tempo que o projeto é lindo, incrível, deixa todo mundo encantado, ela era uma questão também frustrante para quem trabalha com isso, para quem vivencia o dia a dia. Você produzir o conteúdo, pensar desde a elaboração do roteiro, com todo o cuidado, para que realmente toda a informação fosse passada, uma interpretação de libras criada com todo carinho. E, no final das contas, você ter essa dificuldade de levar para o consumidor. Mas a questão do cinema é uma questão muito ampla. Existem milhares de interesses, existem muitas questões a serem discutidas para que isso seja resolvido. Infelizmente, a lei já tinha uma data. Só que todas essas questões não conseguiram ser resolvidas antes dessa data. E, infelizmente, houve a necessidade de ser prorrogada. A lei determinava que, a partir do dia 16 de novembro de 2017, todos os filmes dentro da sala, de uma sala de educação de cinema, compreçam os recursos de acessibilidade. Diante dessas dificuldades, essa lei foi prorrogada para o C6 de novembro de 2018. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizar a Thais, porque é esse tipo de campanha, é esse tipo de grito para a comunidade, para todos aqueles que precisam e estão ansiosos. Eles precisam se mobilizar, eles precisam mostrar para o mercado que existe público para isso. Eles precisam mostrar para a indústria que existe um público carente e faminto do consumir, como qualquer outra pessoa. Ele vai ao cinema, ele vai consumir a tecóquia, ele vai transformar o filme em um entretenimento semanal para ele, ele vai com a família, enfim, é uma cadeia que vai ser montentada e ainda a indústria não conseguiu visualizar. E é através de campanhas como essa que a gente vai conseguir levar para frente essa informação de que, olha, indústria, vamos investir. não é apenas custo, não é apenas uma inovação que vai gerar mais algum tipo de investimento em relação à estrutura, mas existe um público enorme. É isso que precisa ser comentado, é isso que precisa ser divulgado, são campanhas como essa que vão fazer, no mínimo, um barulho para que as pessoas despertem esse lado comercial. que, na verdade, é um lado comercial que precisa ser explorado. Quando surgiu a ideia do canal, diante de todas essas dificuldades que ocorreram com relação ao cinema, foi quase que uma... um êxase, né? Porque, poxa, tudo está sendo produzido, tudo está sendo feito, agora a gente tem condição realmente de apresentar. e não só os filmes de cinema. Existe um universo todo que as pessoas querem consumir como qualquer outro. Existe a internet com canais diversos para todos os públicos, uma diversidade de conteúdo, de cultura, de entretenimento, que vai ser relevado da mesma maneira que os filmes de cinema. Então, por que não, através da internet, você concentrar todos esses conteúdos num só ambiente? Algo que não existe, algo que nunca foi pensado, ou que nenhuma plataforma conseguiu resolver. Esse que é o grande desafio do canal Acessívio, e isso que vai fazer com que a gente concentre esses 16 milhões de pessoas, famintas por conteúdo, num único ambiente. youtubers, filmes, lançamentos, trailers, divulgação, enfim. Agora a gente tem um universo capaz de atender as nossas necessidades através do conteúdo que vão ser produzidos, e as necessidades do nosso consumidor. Eu não entendo que a gente esteja resolvendo um problema de deficiência auditiva e visual. A gente está resolvendo um problema de deficiência nas pontaportas dos veículos de comunicação e do próprio cinema. É através de um canal como esse que a gente vai conseguir fomentar esse público e deixar ele preparado para, assim que o cinema tiver a condição de atendê-los, já muito mais familiarizado com todos os recursos. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, é mais ou menos essa a nossa expectativa. A gente está extremamente ansioso com tudo isso que pode acontecer. E eu tenho certeza que a comunidade surda e cega vai ficar encantada com o que a gente vai apresentar dentro do canal. Muito legal, muito legal, Ronaldo. E aproveitando agora, queria que a Thaís também falasse um pouquinho do trabalho dela, desse vídeo muito incrível que ela lançou, do canal que ela tem no YouTube, que é muito legal. Agora, Thaís, então vamos lá. Está com você, Thaís. Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a empresa ETC e a agência IKEA por esse convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada por esse convite e por esse painel. Um painel tão importante, falando a respeito de acessibilidade, esses três recursos importantes, LD, acessibilidade também em Libras, como esse tema é importante discutirmos. Então, esse painel é um painel muito interessante. Falarmos sobre os canais do YouTube, a importância de ter acessibilidade nesses canais. Bom, aqui no Brasil existem mais de 2 milhões de pessoas surdas e mais de 7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Algumas pessoas devem estar se perguntando, deficiente auditivo não é a mesma coisa que pessoa surda? Não é. A pessoa deficiente auditiva é aquela pessoa que nasceu ouvindo e por algum motivo ela sofreu essa perda da audição. E a primeira língua dela, a aquisição da língua, foi a língua portuguesa. Então, essa pessoa deficiente auditiva vai usar o recurso de legenda descritiva, de legenda para assistir aos conteúdos. E agora, a pessoa surda, assim como eu, eu nasci surda, uma surdez moderada e tive uma grande infecção. E por causa dos medicamentos, eu tive uma perda profunda da audição. E a minha primeira língua, a aquisição da minha língua, foi a língua de sinais. Então, eu preciso do recurso de acessibilidade de língua brasileira de sinais. A janela do tradutor e intérprete de libras. Então, essa é a diferença da pessoa deficiente auditiva para a pessoa surda. Existem muitos surdos. Essa comunidade surda, essa comunidade deficiente auditiva, eles gostariam de ter acesso às informações da internet, aos canais do YouTube. Só que é impossível quando não tem essa acessibilidade disponível para essa comunidade. Bom, eu, conforme foi falado, eu sou youtuber. E no meu canal, eu me preocupo com as pessoas que vão acessar essas informações. Então, no meu canal tem a língua de sinais, que eu falo por meio de libras. Tem também a legenda e tem a minha voz. Eu sou oralizada e eu me preocupo com as pessoas que vão acessar esse canal e não conhecem a língua de sinais. Mas a minha voz, ela é um pouco diferente. Mas, mesmo assim, eu uso a minha voz. Eu me preocupo com essa comunidade ouvinte. E eu paro para pensar, e vocês, ouvinte, vocês que ouvem, se preocupam com essa comunidade surda? Se preocupa com os deficientes auditivos? Então, hoje, a realidade é que não. Não tem essa acessibilidade. Infelizmente, isso não acontece. Como é importante, gente, não é difícil você pensar na acessibilidade na internet, nos canais. Vamos pensar no YouTube, nos canais que tem disponível. Como é importante ter acessibilidade nesse canal? E você pode disponibilizar isso para as pessoas. Muitas vezes, as pessoas colocam diretamente aquela legenda ali do YouTube, só que isso não fica claro. Para a pessoa que lê, não fica tão claro. Como é importante isso ter qualidade. Bom, e pensando nisso, nós deveríamos pensar mais nessa comunidade surda, nessa comunidade deficiente auditiva, e nessa comunidade ouvinte também, essa troca de informações que deveriam ter. Pensando um pouquinho na comunidade surda e na comunidade ouvinte, por exemplo, os canais do YouTube, se a comunidade surda começar a filmar, fazer algumas postagens ali e colocar somente línguas e sinais, sem nenhuma legenda, sem nenhuma tradução, vocês ouvintes provavelmente ficariam incomodados com isso. Vocês teriam a curiosidade de saber o que está sendo falado ali. Porque não há aquela legenda. Da mesma forma acontece conosco, da comunidade surda. Infelizmente, queremos acessar os canais e não podemos ter acesso a essas informações. E conforme foi mostrado aqui o vídeo dessa campanha, hashtag filmes com acessibilidade, infelizmente, os filmes não têm esses recursos de acessibilidade. Infelizmente, a lei foi prorrogada. E aqui no Brasil, a gente precisa pensar realmente nisso e lutar por essa lei. E eu quero continuar com essa campanha. Eu acredito na acessibilidade. Eu acredito que essa lei, ela vai entrar em vigor. Principalmente no cinema, para os surdos terem acesso, esse público consumidor ter acesso aos canais do YouTube, às informações da internet, aos filmes que estão sendo lançados. Existe uma lei, uma lei que fala do direito de todos. A lei brasileira de inclusão, ela fala desse direito para surdos, ouvintes, cegos. E é muito importante a gente pensar nisso. Por isso, eu finalizo a minha fala agradecendo a todos vocês. E se inscrevam no meu canal. Muito bom. Obrigado, Thais, pela presença, por ter vindo. E pode ter certeza que a gente vai ajudar nessa campanha. A gente vai agora estar trazendo pessoas de peso, que têm muito alcance na internet. Empresas e pessoas com canais enormes para ajudar a gente a propagar isso tudo. E eu estava até conversando ontem com o Gustavo sobre por que até hoje o YouTube não criou um botão. Uma coisa que, obviamente, não deve ser simples. Mas, poxa, os caras ganham bilhões de dólares no mundo. Custava nada fazer um negócio desse. Mas, enfim, talvez até essa outra iniciativa ou esse barulho que a gente vai fazer a partir de agora desperte nas plataformas, como o Ronaldo bem falou, o olhar para que isso é necessário. Isso vai ter que ter um dia. Isso vai ter que ter. Não é possível com a tecnologia tão avançada como ela está que a gente não consiga pegar um pouco desse bilhão de dólares que eles ganham no mundo no ano e separar para desenvolver um botão que, teoricamente, é uma coisa simples em termos de tecnologia. Não é nada mega avançado. Gustavo, fala um pouco disso para a gente e também da tua comunidade, da galera que você representa, enfim. Então, eu estava falando justamente isso ontem com o Fábio, de que o YouTube poderia ter um botão de audiodescrição. Acho que legendas ele já tem, libras não, né? Porque é um pouco mais complicado. Mas audiodescrição, o essencial, o essencial não. Seria muito bom que ele tivesse um botão para audiodescrição. Seria o ideal. Hoje, por exemplo, no Netflix, o Netflix tem essa possibilidade. Você consegue selecionar o tipo de áudio que você quer ter ali em inglês, espanhol, português. Português com audiodescrição, inglês com audiodescrição. Existem poucas produções hoje no Brasil, no Netflix, com audiodescrição. Em inglês, existe muito mais. Então, isso é uma barreira maior ainda para quem não tem outra língua, quem não conhece o inglês. Então, eu acho, sim, que o ideal, o mundo ideal, seria de que o YouTube já tivesse esse botão. Mas essa iniciativa já é muito importante para incentivar, para mostrar para as pessoas que nós somos consumidores, porque tem dois pontos aí. Tem a questão da responsabilidade social, que você está promovendo a acessibilidade e inclusão para as pessoas, para todas as pessoas. E também tem a questão econômica e de lucro também. Enfim, as empresas, elas não pensam em acessibilidade, e isso é ruim até para elas em relação ao consumo, porque eles estão perdendo milhares de consumidores, milhões, melhor dizendo, milhões de consumidores com deficiência, potenciais consumidores que poderiam consumir a marca, o conteúdo que eles produzem. Então, isso é um problema. Isso é um problema porque a gente tem que ser visto como consumidores também, a gente tem que ser respeitado como consumidor, a gente tem esse direito. Então, é muito importante que as pessoas comecem a pensar sobre isso, as empresas, de modo geral, e a etc.filmes está fazendo isso de forma brilhante. E isso é um trabalho que tem que permanecer. A minha opinião é de que a gente não pode... Ah, legal, a gente tem várias iniciativas aí que começam e não terminam. Então, tem que ser um trabalho que continue, tem que ser periódico. A gente tem que pensar em mais coisas para fazer. Então, é até uma provocação positiva, né? Nesse sentido, eu diria assim, para as empresas que já estão pensando, enfim, até etc.filmes, a IK, que está nesse projeto, incentivar os youtubers também, os produtores de conteúdo a pensar nisso, não só em acessibilidade, como também de falar sobre esse assunto, falar sobre as pessoas com deficiência, nesse segmento da população que muitas vezes é ignorado e, assim, existe falta de informação. Às vezes, o preconceito, ele surge por causa da falta de informação. As pessoas não sabem como lidar, as pessoas não sabem como que funciona. Então, eu acho que quanto mais informação tiver sobre esse assunto, melhor. Eu sou uma pessoa dessas que participa atualmente do movimento de pessoas cegas e eu incentivo bastante a questão da acessibilidade, da inclusão, sempre estou falando sobre esse assunto. Então, é isso. Eu acho que é essencial a gente pensar em formas de disseminar essa informação. Eu sou jornalista também, então, eu faço uma crítica também à mídia, que quando fala sobre esse assunto, é sempre de uma forma um pouco sensacionalista ou superficial, nos colocando como vítimas ou super-heróis, e não é assim que funciona. Nós somos pessoas normais, igual a qualquer outras pessoas, só com algumas necessidades. Todo mundo tem algum tipo de necessidade, e a nossa é de, enfim, conteúdos acessíveis, espaços acessíveis. A gente tem legislação suficiente aqui no Brasil. Legislação a gente não pode reclamar, porque a gente tem muita legislação, tem uma lei robusta aí que defende a acessibilidade, que promove, enfim, os nossos direitos. Mas falta o quê? Falta fiscalização, falta outros tipos de medidas para que essas leis também sejam respeitadas e atendidas pelas empresas, pelo poder público, enfim. É isso. Muito bom. Bom, gente, está aberto aqui para quem quiser conversar aqui no palco. Fábio, só complementando o que o Gustavo falou, a respeito dos canais do YouTube, a respeito dessa acessibilidade, não é somente você criar acessibilidade nesses canais. É importante essa acessibilidade, ela ter uma qualidade. Nós, surdos, nós recebemos essa informação por meio da visão. Então, quando você colocar uma janela de intérprete, aquela janela tem que ter um espaçamento adequado. Não adianta você colocar uma janela pequena que o surdo ali vai ter acessibilidade, mas não vai chegar a passar a informação para a comunidade. Então, é importante acessibilidade com qualidade. A gente estava comentando aqui sobre as plataformas já existentes, né? E o Netflix é uma plataforma onde a gente pode ter uma esperança bacana justamente pelo fato de ela já estar preparada. A questão é que os filmes hoje eles respeitam uma janela de distribuição. Então, esses 150 filmes que a gente já produziu acessibilidade, de alguma maneira, ou em algum momento, eles chegarão a essas plataformas digitais. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só que isso leva tempo. Porque o filme é explorado inicialmente dentro da janela de cinema. Depois ele tem um período, um espaçamento antes ele chegar às plataformas de video on demand no meio de transações. Depois ele vai para a TV. E, por último, ele chega em uma plataforma de forma de subscription como a Netflix. Então, esses filmes realmente, eu não tenho dúvida que eles não serão desperdiçados, apesar de eles não terem chegado da maneira como nós gostaríamos nas telas de cinema. Mas eles chegarão, com certeza, numa plataforma web como a Netflix, porque ela tem condição, e eu tenho certeza que eles vão começar a exigir esse conteúdo na hora que o distribuidor fizer uma negociação de direitos, de compra e venda de direitos. Esses conteúdos vão ser exigidos e tenho certeza que eles chegarão em uma plataforma nântica. O problema é que leva tempo. O Ronaldo... Enquanto isso não acontece... Não, pode continuar. Enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando os conteúdos que não são cinema. E vamos trabalhando com os youtubers e vão buscando inovações e vão buscando essa diversidade enorme que tem para ser explorado. Eu acho que a Netflix está fazendo um trabalho muito bacana, mas o que eu me pergunto é por que em inglês, por exemplo, tem muitas séries, séries inteiras audiodescritas, que já saem com recurso e filmes também, enfim, documentários. E no Brasil, acho que, sei lá, são três produções audiovisuais no Netflix com audiodescrição atualmente. Então, eu acho que, não sei como funciona esse processo, a gente tem que entender, não pode falar sem saber também, obviamente, mas eu tenho bastante curiosidade de saber por que no Brasil ainda esse conteúdo não é minimamente acessível na Netflix, porque produtoras que oferecem esse tipo de serviço, recursos de audiodescrição, Libras, existe. Isso existe porque eu conheço, então, falta de profissionais qualificados para esse serviço não há. Não é falta de profissional qualificado, tanto é que a gente tem aí como comprovar esse legado que a gente está deixando de conteúdo acessível produzido, mas o que acontece é uma questão cultural. Existem países onde se entende uma necessidade e se produz. Existem países onde você precisa de uma lei onde force que esses conteúdos sejam produzidos. essa é a diferença. A diferença entre aqueles que fazem por entenderem que existe uma necessidade e nós iremos fazer com que ela seja resolvida e atendida e existe aquele modelo como é o nosso caso onde as coisas só começaram a acontecer em função de lei, de multa, de autuação e de pessoas cobrando para que isso realmente aconteça. Esse é um modelo que infelizmente a gente vive num país como o Brasil. Então, se você for realmente acessar uma conta Netflix dentro do universo americano, você vai ter, você vai ser impactado com milhares de conteúdos que foram produzidos na acessibilidade sem que houvesse uma necessidade de lei e sim por entender que existe a necessidade de atender. É triste, mas é uma realidade. Lembrando também que, conforme o Ronaldo citou, nos Estados Unidos também eles têm muitos filmes acessíveis e filmes em línguas de sinais. Os próprios atores são surdos, os próprios atores sinalizam naquele filme. E aqui no Brasil? Quantos filmes nós temos com atores surdos? Quantos filmes nós temos desse tipo? Sim, muito legal. Muito importante. Acho que assim, nós vamos começar ao longo dessa nossa jornada, a gente vai começar a se deparar com uma série de questões. Cada vez que a gente se deparar com uma questão pontual que faça parte desse universo, a gente vai tentar trazer para o canal, enfim, para essa discussão mesmo. Porque eu acho que infelizmente a gente mora num país que tudo só funciona na base da pressão. Então, vamos pressionar com as armas que a gente tem e as armas que a gente tem são muito poderosas. Que são as redes sociais, que são os influenciadores, que são as pessoas que realmente fazem chegar a mensagem na cabeça das pessoas. E fazem também a diferença e conseguem fazer transformação. Então, eu acho que a gente está num caminho super certo. Inclusive, acho que foi a Thaís que criou o sinal do canal, é isso? Foi, né? A Thaís criou um canal ou... Ela tem... Eu criei o sinal da campanha. Da campanha, sim. E uma outra pessoa surda criou o sinal do canal acessível. E só explicando um pouquinho a respeito desse sinal da campanha, o sinal, ele mostra três dedos, esse movimento do dedo. Por que esses três dedos? Um é a audiodescrição, o outro é a legenda descritiva e o outro é a Libras, né? Então, são os três recursos importantes da acessibilidade e a outra mão, dessa forma, em L, ela mostra o cinema, a televisão é assim sinalizado. Muito legal. Muito legal. Depois a gente vai... Vai combinar com vocês, com a Thaís, enfim, com todo mundo que estiver envolvido. Vamos depois fazer um vídeo com os youtubers fazendo também o sinal, né? E a gente lançando isso na internet. E veja, aqui tem... a gente trabalha com youtubers, mas a gente trabalha também com artistas de TV, Dani Calabresa, nossa agenciada há 10 anos, enfim, a gente tem um universo de artistas muito influentes que a gente pode trazer para a campanha também e para fazer muito mais barulho ainda, né? Então, enfim, depois nós vamos combinar essa estratégia toda. Eu queria agora pedir para o nosso amigo lá, a gente vai lançar aqui agora em primeira mão o teaser do canal Acessível aqui no telão e a partir de hoje nós já temos três vídeos postados já no canal que é do Cauê Moura, do Sid do Não Salvo e da Marimum. Então, e a partir da semana que vem a gente vai ter um vídeo por semana no canal em princípio desses youtubers que estão participando e depois nós vamos começar a trazer também os youtubers que produzem conteúdo acessível os parceiros de filme enfim, vai ter toda uma programação desse canal acessível. Olha, temos 15 minutos vamos lá, vamos passar o vídeo aqui depois a gente abre para perguntas. Temos áudio? Temos aqui com dificuldades técnicas de áudio enfim Ok O importante é que o canal realmente vai ser já está sendo oficialmente lançado hoje na semana que vem a gente está com o trabalho de assessoria de imprensa para divulgar esse trabalho o Meio Mensagem vai divulgar para a gente enfim remunindo acho que forças né, Ronaldo e que etc filmes a gente realmente vai conseguir fazer com que não só a divulgação do canal em si mas para que realmente esse assunto comece a se tornar comum nas rodas então estamos falando de Lava Jato estamos falando de tanto problema que a gente tem então esse é mais um problema que a gente tem né meu sócio Ricardo que não pôde estar aqui hoje mas ele é deficiente também mas ele é deficiente motor né enfim o universo dele já é uma outra história também de um monte de problema de acessibilidade que ele tem a gente aqui inclusive antes de ontem teve um painel nosso no palco principal do choque de cultura que a gente produz que é um canal incrível aí a gente no final a gente levou uma pessoa para comer uma pizza lá no restaurante em cima não tinha elevador para o cara subir então ele não pôde subir para jantar com a gente quer dizer é uma coisa é ridícula né num país como esse num espaço desse de exposições como o I&B espaço internacional você não tem um acesso no único restaurante dessa porcaria aqui não tem um elevador quer dizer é ridículo isso é ridículo o gringo vem para cá ele fala não é possível vocês estão de brincadeira vocês estão de brincadeira não é um país sério e não é e não é não é sério em várias questões e nessa também não é sério né porque ninguém porque não tem cobrança porque não tem um grupo forte tem um grupo forte mas as pessoas não ouvem lá né porque o pessoal lá está preocupado com a grana deles então assim vamos agora fazer pressão vamos fazer com que a coisa funcione Ô Fábio eu acho que é isso aí mesmo a gente tem que tem que fazer pressão tem que pressionar o poder público o setor privado também e essa questão que você levantou é muito importante porque o segmento das pessoas com deficiência é muito amplo então tem gente com deficiência física deficiência visual deficiência auditiva então por isso que eu falo também que precisa de informação por quê? são vários tipos de necessidades são vários tipos como você mesmo apresentou aí o Ricardo tem um tipo de necessidade diferente de mim por exemplo então a gente tem que disseminar esse tipo de informação a gente tem que falar mesmo sobre esse assunto e eu acho que esse projeto é uma grande iniciativa e que vai vai assim abrir os olhos de muitas pessoas até mesmo porque a gente está trabalhando aí com com várias várias pessoas vários influenciadores pessoas que realmente têm voz o ideal seria que as pessoas com deficiência também tivessem voz mas a gente está lutando para isso e eu acho que vai ser muito bom realmente esse canal esse projeto e que a gente continue pensando em novos projetos e dando andamento nesse projeto também pensando em novos desdobramentos novas coisas para a gente fazer em relação a isso também legal lá na IQ viu Gustavo e Thaís a gente costuma apoiar uma série de projetos de agenciados projetos inclusivos enfim a gente está super aberto para vocês inclusive quiserem trazer para a gente ideias novas projetos e que realmente tenham alguma necessidade de produção ou de captação de recursos e qualquer outra coisa a gente sempre sempre abraça e vai atrás para ajudar então isso a gente já faz há anos já participou de várias campanhas já participou de uma campanha contra o crack por exemplo que a gente conseguiu fazer uma divulgação de um filme a O2 filmes do Fernando Meirelles entrou completamente de graça para produzir um filme e a gente sabe que a produção da O2 não é barata então assim a gente sempre está apoiando e entrando em uma série de campanhas tanto que essa para a gente é mais uma campanha muito legal que a gente está super feliz de participar e que a gente vai levar realmente até o final temos meu querido não temos então vai Ronaldo olha eu passo as suas palavras as palavras da etc porque a etc também é uma empresa que adora novas ideias adora desafio adora participar de novos projetos então todos eles serão muito bem vindos para a gente conversar discutir levar adiante a ideia agora é abraçar a causa eu acho que a pressão que você estava falando ela é extremamente importante como o Gustavo falou a gente precisa também da força da massa desses compartilhamentos das redes sociais a gente precisa também a gente precisa das associações a gente precisa das associações caminhando junto com a gente a gente precisa da Dertic a gente precisa da Dorina a gente precisa de todas elas caminhando e abraçando a causa para que a gente tenha mais força ainda dentro desse grupo que vai ser beneficiado com tudo isso que a gente está proporcionando então a força na lei a pressão no Ministério Público no governo a voz nas redes sociais e também a colaboração das associações eu acho que a gente consegue fechar aí um grande uma grande parcela da comunicação em cima desse assunto mais ou menos por aí eu também acho também acho que a gente precisa realmente do apoio das pessoas da comunidade cega da comunidade que tem deficiência auditiva dos surdos porque sem o apoio dessas pessoas também fica bem complicado porque são eles os consumidores são nós somos nós os consumidores então a gente realmente precisa articular isso tudo e eu acredito que a gente vai conseguir isso realmente a gente vai conseguir unificar o movimento para conseguir essa divulgação e esse apoio do projeto também pelo menos por minha parte eu posso garantir letreiros coloridos acompanham a narração mais de 16 milhões de pessoas com deficiência visual e auditiva no Brasil enxergamos mais de 16 milhões de espectadores para o primeiro canal de cultura totalmente acessível no mundo canal acessível cultura e entretenimento sem fronteiras o canal acessível tem o apoio dos youtubers Cauê Moura Sid não salvo põe na roda Aruan Félix Castro Brothers Marinoni Libi Tato Ana Maria Brog e muito mais vídeos dos canais Oi pessoal vou começar esse live diário e já estou tomando banho porque eu sou uma menina muito higiene eu mesmo não me importo muito com essas coisas ou como as pessoas vão estar me enxergando ou como vai estar minha aparência você ficou um gato no lugar da cabeça de Sid vê-se a cabeça de pelúcia de um gato Sid ergue as mãos e faz sinal positivo com os polegais porque o marciano colocou uma seringa na lasanha porque ele queria participar da campanha de vacinação em massa surge um caso eu me senti ofendido vou destruir o seu planeta imagem de um colo no determinado momento aqui do espera só um minutinho senão eu vou acabar perdendo aqui para o treinador e a peca vai bater a peca vai bater e vai machucar vira o copinho de bebida na boca e Cauê bate o chinelo no braço dele esse dia foi tão legal foi tão assustador eu fiquei meio assustada nesse vídeo que essa foto a foto surge aí eu olhei e falei gente eu tô tão bonita nessa foto vou repostar arrasou tu tá uma madeira destruidora mesmo aloca aloca eu fico meio feio mas é o coração importante é a intenção sua namorada vai ficar doida inclusive coloca o churros no prato do doce de leite e do granulado lambe os dedos espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês curtiram curtam aqui embaixo se inscrevam no canal uma parceria e que é agenciamento e etc filmes muito legal esse é o canal acessível que tá sendo lançado hoje então se inscrevam no canal deem like se inscrevam no nosso canal deem like e episódio vergonhas que passei por ter memória ruim temos algumas perguntas alguma pergunta alguém querendo falar alguma coisa da plateia alguém querendo perguntar alguma coisa pra Thaís ou pro Gustavo alguma dúvida acho que não então já temos temos que encerrar né é isso então eu queria passar então agora a palavra primeiro pra Thaís e pra fazer as considerações finais falar o que ela quiser aqui agradecer a presença dela antes só um minutinho também queria parabenizar aqui o Cleiton e o Cássio são sócios da etc pela pela iniciativa deles também tá participando desse projeto tá investindo dinheiro num projeto né porque obviamente a gente sabe que isso tem um custo fazer isso tem um custo e muito legal que vocês estarem realmente investindo tempo e dinheiro pessoal e energia né num projeto tão bacana como eles muito legal vocês estarem aqui hoje e parabéns pela iniciativa Thaís e vamos lá bom eu gostaria de agradecer a empresa ETC por esse projeto porque eu tenho certeza que é uma empresa que tem uma consciência e acredita na acessibilidade acredita na pessoa com deficiência acredita que a pessoa com deficiência é capaz então acredita na comunidade cega acredita na comunidade surda então eu gostaria muito de agradecer a empresa ETC porque nós sabemos que existem algumas empresas que elas não acreditam na pessoa com deficiência não acredita que ela é capaz então muitas vezes promovem aquela acessibilidade sem qualidade mas visando mesmo lucro e não é dessa forma eu agradeço muito pela ETC agradeço também a agência IQ por esse convite muito legal a gente que agradece você Thaís pela presença Gustavo suas considerações obrigado por ter vindo agora sim agora sim eu queria agradecer pelo convite de estar participando desse momento único e muito importante aqui na Campus Party eu nunca tinha vindo e agora vim como participante aqui desse painel gostaria de agradecer a IQ pelo convite a ETC Filmes e as duas pelo projeto que com certeza vai ser muito bom vai ser muito benéfico para as pessoas com deficiência e vai fazer com que a gente seja visto como consumidor como enfim como uma pessoa normal como deveria ser é isso muito bom em nome da ETC eu quero agradecer também a IQ e a você Fábio pela parceria a gente entende que só nas parcerias mesmo que a gente consegue fazer com que os projetos se realizem então a parceria começou muito bem é importante e eu tenho certeza que daqui pra frente ela só vai crescer a gente está honrado está feliz que realmente poder colocar os nossos conteúdos produzidos para o consumidor final a comunidade surda e cega pode ter certeza que todo conteúdo assinado pela ETC Filmes sempre será um conteúdo de extrema qualidade ele é pensado desde o primeiro momento com muito carinho para que a interpretação realmente seja completa então qualquer assinatura de ETC Filmes consumidor pode ter certeza que ele vai consumir um filme como qualquer consumidor comum então obrigado pela oportunidade obrigado pela IQ e pela oportunidade de estar apresentando o projeto aqui na Campos Parque muito bom obrigado a vocês por terem vindo obrigado o pessoal de casa por ter assistido depois compartilhem esse conteúdo com outras pessoas porque é importante que essa discussão ela se propague o que a gente conversou aqui é pouco pelo tamanho da questão mas acho que pode ser já um começo de uma discussão que a gente vai estar levando aí pelo ano todo e durante toda a produção de conteúdo do canal acessível obrigado a todos bom dia para vocês obrigado aos palestrantes por terem vindo obrigado obrigado terem vindo terem vindo